Estou com uns 250 dólares. Primeiro encontrei a casa de... A corretora de valores. Tá. Encontrei e cadastrei. Bom, daí automaticamente eu linko com o meu banco. Não. Você vai transferir dinheiro do seu banco para a corretora. A partir dali o saldo fica na corretora e aquilo gera uma margem para você estar operando todo dia. Patrocínio Saks Academy. Cursos para investidores que querem administrar o seu capital. Amigos nos Estados Unidos e Meets Business Consulting. Ajudando você e sua família na Flórida. Welcome back. Fala Fabiano. Fala Paulo. Tudo bom? Nós vamos ficar em expert e rico milionários. Milionários eu não sei. Expert sim. Só se a gente seguir o que você vai falar, né? É isso aí. No nosso último vídeo, se você não assistiu, pausa e vai assistir e depois você volta. O Fabiano explicou para nós a diferença entre trading e investimento. É isso aí. Neste vídeo, Fabiano, antes de começar, qual é o melhor? Trading ou investimento? Depende dos seus objetivos. Se os seus objetivos for acumular patrimônio para daqui 30 anos você acumular patrimônio e sacar, você vai para o mundo de investimento. Se você quer ter uma renda extra e não tem muito dinheiro para investir e quer começar a ganhar um dinheirinho por semana ou por mês para tentar complementar a sua renda ou simplesmente ter algum ganho a mais, eu acredito que o trading seria mais recomendado. Por que você virou especialista em trading? Então, quando eu entrei para o mercado, eu não sabia absolutamente nada, via muitas pessoas falando de fundos e ações e percebi que a parte de investimento em ações era muito complexa. Você tinha que ficar ligado em balanço, resultado da empresa, se a empresa estava indo bem ou mal. O trading, a gente não olha isso, a gente olha gráfico. Então, por exemplo, se você me perguntar se vale a pena comprar chocolate, leite, carne, eu vou dar uma olhada no gráfico e pelo gráfico eu vou conseguir falar, é a hora de comprar ou é a hora de vender. Então, é isso que a gente... O gráfico é praticamente igual. O gráfico no longo prazo é praticamente igual em todos os ativos. Então, ele vai trazer o comportamento de todo mundo que tem aquele ativo, todos os operadores que estão comprando e vendendo aquilo e o preço, ele desconta tudo. Então, o trading, ao invés de estudar a empresa, ele estuda os comportamentos do preço. É uma escola chamada de Price Action. Então, existem dois tipos de análise e escolas no mundo dos investimentos na bolsa. A escola de análise fundamentalista, que é essa que a gente falou dos investimentos, que vai analisar as empresas e a escola de análise técnica. O trading, ele se preocupa exatamente com a escola de análise técnica, onde através do gráfico você consegue identificar e determinar padrões de virada de preço, reversão e etc. que você consegue saber se o ativo vai subir ou está caindo, se é hora de comprar ou é hora de vender. Então, é o seguinte. Então, nós vamos focar no trading, porque ele é expert nesse. Ele vai perguntar como fazer comida, porque ele não vai saber. Vamos lá. Como começar? Bom, ah, tá bom. Eu quero fazer. Qual que é o começo? Por onde começar? Quanto que é o mínimo que eu preciso investir? E como que é? Bom, eu sugiro que quando você for começar no mundo do trading, primeiro, você tem que abrir conta numa corretora. Por quê? A corretora é a empresa que vai intermediar a compra e venda desse ativo ou dessa ação, ou de outros instrumentos negociados em bolsa, justamente com a contraparte. Com a outra parte que quer comprar ou vender de você. Então, primeiro, você abre a conta numa corretora e transfere valores financeiros para essa corretora, para você poder estar negociando e comprando essas ações na bolsa. Ó, e lembrando vocês, aproveitar e fazer o jabá da Sachs Academy, tudo isso, nos cursos que você tem, tem parte, desde o cara que não sabe nada, zero, e já avançado, e mais avançado, lá você ensina tudo direitinho também. Da pessoa começar do início, do zero, e ir galgando passos até chegar a um ponto de ser um profissional, um operador mesmo de bolsa. Nós vamos ensinar vocês aqui também, só para você saber que lá vai estar mais detalhado, lá com mínimos detalhes. Aqui é só para você entender que é possível, sim, você fazer o trading e... É, a ideia do trading não é vir com uma receita de bolo ou algo mágico que vai deixar você rico ou milionário da noite para o dia. Então, é muito interessante que você já saiba disso. A ideia do trading é você complementar a sua renda, ganhar um dinheiro a mais, por quê? A ideia disso é que você pegue aí, por exemplo, 10%, 20% de um dinheiro que você ou tenha guardado, ou pode correr um determinado risco, porque quando a gente fala de bolsa tem risco e obviamente tem que perder. E as pessoas pecam muito e erram muito, por quê? Elas entram, fazem determinadas posições, aprendem coisas simples de padrão gráfico e começam a ganhar, ganhar, ganhar. E aí que ela fala, nossa, eu ganhei 200, agora eu ganhei mil, poxa, eu abri uma posição na segunda-feira, encerrei na sexta-feira e ganhei mil dólares. Então, e aí ela acaba negligenciando o risco e aí ela perde os mil que ela tinha e os mil que ela ganhou. Então, tem que tomar muito cuidado para você não ir com muita sede ao pote, tem que ir devagar, tem que aprender, tem que estudar. Só para vocês terem uma ideia, Fábio, eu não falei isso para você, mas eu falei em um stories que eu fiz outro dia. Eu falei aqui no último vídeo, eu até falei que eu e minha esposa a gente faz isso tem 10 anos. Mas você, uma carteira da minha esposa, que é um pouco mais agressiva, a minha um pouco mais conservadora, e nós temos a carteirinha que é essa que você está falando, com o dinheiro que se perder eu vou ficar P, mas não vai mudar a minha vida. É isso aí. É isso que ele está falando. Exatamente, tem que estar disposto a separar um valor que você realmente pode correr para o risco. E as pessoas, elas sempre têm algum limite que ela está disposta que pode perder, seja 10 dólares, 100 dólares, alguns que têm mais podem perder mil, 10 mil, não sei o tamanho de cada um. Ninguém quer perder, mas se perder não vai mudar a vida da pessoa. Exato, não pode negligenciar o risco. A gente tem no nosso inconsciente, já praticamente pré-setado, níveis de possíveis perdas ou risco de prejuízo que aquilo não incomodaria a gente. Sim. De cada um deve ser diferente, né? Total, porque o interessante, nós vamos falar isso depois, num ponto de risco, exatamente as pessoas terem esse controle para que ela não venha a ter problemas emocionais com a bolsa de valores, inclusive naquela variança do saldo, estou rico, estou pobre, não pode. Tem que se operar de forma técnica, existem formas, por exemplo, o preço acaba descontando tudo a ponto de o que a gente procura lá é a variação de oferta e demanda. Então existem padrões gráficos, por exemplo, o padrão W, como assim W? O próprio preço, ele forma um W no fundo e aquele W já significa que houve o quê? Uma forte demanda por compra, aquele preço dificilmente vai cair porque já parou duas vezes naquele nível e ele monta um padrão de reversão. Então quando a gente olhar o já todo, não é dica importante. Quando você vê no gráfico de uma determinada ação, esse tipo de padrão, provavelmente a ação vai subir e pode estar caindo o que for, provavelmente é um ponto bom de entrada. Às vezes, muitas pessoas naquela euforia, poxa, bolsa, está todo mundo ganhando, está subindo e aí tem um padrão de reversão, de queda. Por exemplo, agora acabamos de passar isso no S&P 500 aqui. Bolsa passando o máximo histórico, ele forma o padrão M, ou seja, dois topinhos assim. É um padrão que a gente vai ensinar, obviamente estou falando coisas bem essenciais, bem básicas, mas é um padrão que há o quê? Há um excesso de oferta vendedora, o preço não consegue passar e renovar aquela máxima e a bolsa começa a cair. Agora, é muito interessante que a gente só consegue ganhar dinheiro com a queda dos ativos no trading. No investimento não tem como você estar ganhando. Então, isso é uma grande vantagem, é muito interessante, porque você pode vender uma ação a 100 dólares, sem possuir aquelas ações, obviamente. Então, você tem ação a 100 dólares da Disney. O que eu faço? Eu dou uma ordem de venda no meu home broker, que é a minha plataforma operacional, eu estou alugando as suas ações compradas, você vai receber um valor bem pequenininho por aquilo, sem saber que você está sendo alugado. E eu vendo a 100, compro a 80 de novo e devolvo as ações e fico com o lucro da queda de 20 dólares por ação da queda, se vier a cair as ações. Então, é muito interessante. Caramba, então, quanto que é o mínimo? Quanto que eu preciso? Tá, eu já estou achando interessante. Quero, quanto que eu preciso o mínimo assim para eu conseguir? O mínimo, para começar, o ideal recomendado é 250 dólares. E aí, 250 dólares você não vai operar as ações. Você vai operar um instrumento que chama CFDs, Contract for Difference. Ele replica exatamente o valor das ações. E como a gente está no mundo do trading, para nós interessa a volatilidade, que é a variância do valor da ação em um determinado tempo. Então, se o CFDs de Apple tiver a 100 dólares e eu compro ele na segunda e vendo a 10 dólares no final de uma sexta-feira, eu ganhei 10%, por exemplo, naquela semana. Lógico que eu estou dando valores assim, fictícios. Eu não sei qual a capacidade de subir. Agora, é interessante que no gráfico, quando a gente vai para a escola técnica, como que a gente sabe a hora de vender? Existem ferramentas que a gente consegue medir a extensão dos movimentos. Então, se comprar, por exemplo, uma ação que eu compro, ela está a 100 dólares, foi para o 120, voltou para o 110, foi para o 140. Observa que ela sobe num swing, que a gente chama. E a gente vai falar depois sobre os tipos de trading. Se eu tenho a ação que ela vai fazendo esses movimentos ascendentes, obviamente que a ação está subindo e eu vou procurar os melhores pontos de compra onde? Olhando o gráfico. Então, o gráfico fala tudo, o preço desconta tudo através da metodologia do price action, da ação do preço. Agora, vamos falar em português. Estou com os 250 dólares. Primeiro, encontrei a casa de... A corretora de valores. Tá. Encontrei e cadastrei. Bom, daí automaticamente eu linko com o meu banco. Não. Você vai transferir dinheiro do seu banco para a corretora. A partir dali o saldo fica na corretora e aquilo gera uma margem para você estar operando todo dia. Tá, daí eu tenho 250 e eu vou procurar saber como gastar. Exatamente. Aí você vai identificar as ações que você quer comprar. Eu posso... Existem... A gente vai estar falando logo mais operações de curto prazo e longo prazo. Mas só para dar uma ideia, eu posso comprar, por exemplo, esses CFDs, que são os Contract for Difference, de ativos, numa semana e vender na outra. A variação desse ativo é o que vai me gerar o lucro. Caramba, ó. É... Você falando... É fácil. Mas quando você começa a falar de M, W... Não, só dando um exemplo, né. Existem vários padrões. Existe lá uma figura que forma uma bandeira no gráfico. E a gente explica. E isso é um fator de impulsão. Significa que o preço vai dar uma disparada. Então você aproveita para comprar. Então a gente identifica oportunidades no gráfico, sabendo e estudando os padrões gráficos. Independente de onde eu estou no mundo, as ações que eu vou investir são as mesmas? Não, depende. Mercado americano, você vai estar comprando ações daqui. Você pode comprar ações brasileiras em Nova York. Assim como quem está no Brasil pode entrar na B3, que é a antiga BMF Bovespa, e assim por diante. Quem está lá pode comprar, abrir a conta numa corretora americana, aqui, e aí está operando ativos daqui. E o que nós estamos falando é isso. Exatamente. Para abrir uma conta... Uma corretora americana aqui. Americana, a partir de 250 dólares. E eu posso sair no Brasil para fazer isso. Exatamente. Não precisa ter nem um ponto em banco aqui, diga-se de passagem. Muito legal. O que nós estamos aprendendo próximo? Tem alguma coisa neste vídeo que você acha interessante recapitular? Olha, o que a gente é interessante recapitular. A gente começa com 250 dólares, abre a conta na corretora, e a diferença específica, por que é mais fácil? Porque a gente vai identificar no gráfico exatamente o preço e se é a oportunidade de alta ou de baixa para a gente estar podendo comprar ou vender um ativo. Lembrando que no trading a gente compra e vende, a gente compra barato e vende caro, e a gente quer simplesmente especular comprando porque eu acho que vai subir e vou vender porque eu acho que aquilo que eu já lucrei está ótimo para mim. Muito bacana, obrigado Fabiano. Lembrando, Saks Academy, todas as informações estão na descrição deste vídeo. Beijo e até o que nós vamos aprender no próximo? No próximo nós vamos falar sobre as modalidades e os tipos de trading. Modalidade e tipo de trading. Parece confuso, mas se não é, eu recomendo, você deve recomendar, assiste este vídeo mais de uma vez. Sim, sim. E a galera que quiser me seguir no Instagram, lá eu coloco um pouco mais técnico, mais avançado, mas eu vou começar a explicar aí para a galera que está começando nesse mundo do trading, me segue pelo Instagram e todos os dias a gente faz lá um pré-marketing, uma abertura de mercado para estar acompanhando os mercados. E todas as informações do Fabiano aqui da Saks Academy está aqui para vocês. Na descrição do vídeo também, o meu endereço das redes sociais para a galera estar seguindo aí, acompanhando o trabalho. É isso aí, é nóis. Valeu Fabiano. Tchau. Tchau galera, beijão. Tchau.